Música Cara, eu não fui estudar, sabe quando tá inerte? Sim Tava inerte Isso meio de ano, assim, ó, vamos para ambientar, né? Então a prova é em agosto, setembro, nossa prova? Setembro Em setembro, né? Em setembro Pô, já tava meio de maio Cara, eu tava cinco meses nessa, é muita coisa, cinco, seis meses Cara, acordei de manhã, sem força pra nada Aí eu tomei uma decisão acertada, cara Ajoelhei, assim, e falei com Deus, cara Tipo assim, me entreguei mesmo pra Deus Falei assim, senhor O senhor tá vendo? O senhor tá vendo, testemunha de tudo que eu tô passando, cara O que eu tô fazendo? Pô, eu me dedico Eu estudo Eu tô pagando preço, tô fazendo tudo que eu posso, assim Mas não dá mais Eu não tenho condição Eu tô sozinho, eu não tenho um livro Eu tô, eu não tenho uma apostila Eu tenho que andar nove quilômetros Tenho que pegar busão Tenho que andar pra poder estudar Porque em casa não tem um local de estudo Não tem nada Eu tô sozinho nisso E aí chorei Chorei, assim O único que eu podia me desabafar, né? Cara, chorei, chorei Falei tudo pra Deus Tudo tava se passando na minha vida naquele momento Porque eu não tinha condição de continuar Daquele jeito não dava mais Sabe, tipo assim, pedindo um sinal, cara Pedindo um... Cara, eu pedia quase que Deus se manifestasse na minha frente ali, sabe? Porque eu não tinha condição Eu não tinha, não tinha saídas Aí minha mãe, ela foi pra feira Era uma quinta-feira Porque eu lembro que era dia de feira no meu bairro Aí ela me chamou pra ir pra feira Eu falei, mãe Sem condição aqui e tal Cara, ela foi na feira Deu um tempo, ela voltou Antes do almoço Aí ela falou assim Júnior Eu trouxe um negócio pra você Ver se isso te serve Cara, nem um dia Na mesma hora Você falou, ué O que que era? Era uma bolsa Porque eu lembro que eu falei Que minha mãe, ela pegava Pô, minha mãe Ela... Ela... Tem vergonha de contar, né, cara? É a minha história, cara É a minha vida É a minha jornada, cara A minha mãe, ela olhava no lixo Assim, ó Pra pegar as paradas recicláveis, cara Pegar uma latinha, assim, pô Então, tipo assim Era esse peso que eu tinha, cara Quando eu tinha 18 anos Pô, você vê sua mãe Mexendo no lixo Cara, que tem bril Pô, é muito difícil aquilo, cara E aquilo era o meu porquê, entendeu? Que me fazia adiante Eu não queria que... Cara, mas enfim Nesse dia, cara, é isso Ela mexeu no lixo Procurando uma latinha Achou uma bolsa E trouxe pra mim E a minha mãe Cara, esse é meu analfabeto, assim, né, cara? Não sabia nem de que se tratava Cara Cara, tem gente assistindo essa live aqui Que me conhece, tal Já vê esse story Cara, quando minha mãe abriu Eu abri a bolsa Que minha mãe tinha pegado no lixo Eu abri assim, ó Tava toda uma coleção didática, cara De apostila De um cursinho Fudido lá de São José dos Conos Cara, tinha livro de português De matemática De química Exercício comentado Tudo, cara Tudo, assim, ó Eu folheava, assim, ó Cara, eu não acredito Folheava, assim, ó Não acreditar, mano Que isso, cara Essa era Essa é a parada, assim Eu não acreditava Eu olhava pra minha mãe, assim Olhava pro livro Sabe qual é? Olhava pra quanto tempo Falei, cara Que que é isso, cara? Livro é exercício comentado Meu Deus A menina que jogou fora os livros E tal, cara Ela escreveu o nome no máximo na capa, assim Estava em branco as páginas Aí chorei Chorão, cara Eu chorei, cara Aí contei pra minha mãe Ela falou O que que aconteceu? Pra minha mãe Faz, sei lá Acordei hoje Que isso é força de nada Cara, pedi um sinal pra Deus Eu só pedi um sinal pra Deus Cara, eu só preciso Na minha oração Eu falei assim Deus, eu só preciso saber Que eu tô no caminho certo Sabe? Porque, tipo, essa é aquela parada da visão Cara, é impossível Você percorrer um caminho Que você não sabe onde vai dar Eu não sei Era isso, cara Aí quando eu me vi Aquela Lembra que no começo Comecei a falar Que eu era apaixonado pela mãe Eu respirava a mãe Eu vivia, eu sonhava com aquilo Cara O romantismo A paixão, o amor Vai perdendo Quando você tá na pancada, cara Uma lua Um ano, dois anos Três anos Quatro anos Chega um momento Não tem mais amor, não, cara É só pancada E era isso Eu tava nesse momento Da minha vida Que eu perdi o farol A luz do fim do túnel Eu falei Cara, eu tô Onde vai dar isso aqui? E foi o que eu pedi pra Deus Eu falei Senhor, renove em mim Essa O porquê eu tô fazendo isso? Eu te dei sempre Que isso, cara Foi uma motivação muito forte em mim Eu falei Cara Eu quero fazer da minha vida Cara Eu quero ter uma profissão Que eu consiga ter um retorno Não financeiro pra mim Eu quero Pô, dar um retorno Pra quem Eu estiver trabalhando Sabe? O fruto do meu serviço Tem que ser algo que agregue Que ajude as pessoas E aí quando Eu passei a conhecer A carreira militar E tal Aí sim Eu sabia que era mais Do que o que ajudou Ao longo dos anos Eu falei Cara, é realmente É isso que eu quero fazer Eu quero ser militar Eu quero estar Eu quero estar nos lugares Inóspitos Eu quero vestir Essa farda Eu quero colocar bandeira No meu braço Então eu tinha umas motivações Muito nobres E foi isso, cara Naquela manhã Eu pedi pra Deus Pra ele renovar isso Na minha vida Cara, ele veio com um sinal Pá, é isso Uma preparação Que eu falei pra você, né, cara Quando o secreto há Tipo assim Não tem explicação até hoje Nada nesse mundo Vai me explicar De maneira racional O que aconteceu Minha mãe voltou da feira Com um livro Com uma sacola Que ela achou no lixo Naquele lixo Estava todas as apostilas Nas quais eu estudei E passei na prova No final do ano Meu Deus E passei na prova